Mas há tudo tão do lado, não vi um lado Mas se achar eu deixo de mim a outra boia Pudeste o chão ao tirado, não ia dar nada Não pudeste falar, não ia dar nada E há uma caminhada, mas do lado Poder vir às sabores Vindo na yoga, a sala não está A escutar nem o sujeito, não ia vinha Mas não ficou só tão vaga, nem a outra equidada Nem escreveu para os pedidos, não ia vinha Pudeste o chão ao tirado, não ia dar nada Não vai te ver se distante o chão ao tirado Não vai te ver se distante o chão ao tirado Está bom ver, não ia vinha Não vai te ver se distante o chão ao tirado Não vai te ver se distante o chão ao tirado Estudando o tempo que você quer de volta Ei, parte da minha com prova na espécie Quando o dedo é a coisa toda Eme o som, na nossa posição Deixa me fazer pra lá Sem... Aí... Gin, gin Tava a coisa no gin, gin O que é isso? A senhora da música do Rio de Janeiro, Paulo Pereira. Amém. 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 Obrigada. Obrigada. Vou só dar ali um beijinho. Olá, 훘ou-me! Tatiana Maia! 七 Goundlzi! Aran села. Garage. Um velho. Não, mas sabe o que eu vejo aqui? Ah, não é história, não é isso. Óbvio, mas a Béria tem que ir, obrigado a fazer o vídeo. Estava bem? Ótimo. Olá, olvas, tudo bem? Obrigada, obrigada. Isso é bem, mas é... Esta coisa é legal, não é? Obrigada! 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 Obrigada, a todos os meus filhos! Obrigada! Muito obrigado! Pode ir embora! Obrigada! Obrigada, mãe! Obrigada. Obrigada. Obrigada.